Você gostaria de um pet? Ao invés de comprar, por que não adotar? Aqui na COSAP, que é a Coordenadoria de Proteção e Saúde dos Animais Domésticos, você tem essa possibilidade. Fica localizado aqui em Santana. Hoje é um dia especial, porque é um dia que eles estão fazendo a apresentação de todos os animais, principalmente os idosos, para que as pessoas possam fazer esta adoção. Aqui no espaço você vai encontrar coelhos, vai encontrar cavalos, vai encontrar porcos, cachorros e também gatos. Você tem total possibilidade de poder adotar. Aqui hoje nós tivemos desfile de cachorros, principalmente os cachorros de mais de 10 anos de idade, que muitas pessoas não querem adotar. Veja que bacana que foi esse desfile. O que é isso? Música 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 Faz aquele charo, não é? Música Delicente Música Muito especial Outro chocolate Música 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 Aqui também eu pude conhecer aonde fica os gatos. Os gatos são muito bem tratados, você tem total possibilidade de poder vir aqui segunda a sábado para poder conhecer e de repente se apaixonar com um desses animais. Vale a pena conhecer, funciona de segunda a sábado. Basta você entrar no site da Prefeitura de São Paulo para que você possa obter mais informações.